Olá meninos e meninas sejam muito bem-vindos a nossa semana de bolsas do Ateliê da D e olha a aula de hoje que linda que tá é uma sacolinha em formato de ovo de Páscoa vamos lá então para aprender essa lindeza o molde eu vou te disponibilizar depois aqui embaixo na descrição vamos utilizar plástico cristal vou utilizar também a fita gorgurão azul que eu quis dar um detalhezinho o esquerdo se você quiser selar essa fita gorgurão zíper de 44 centímetros mas se você quiser você pode fazer ele menor também então fica do teu critério tricoline colei o EVA nessa base de sintético só para dar uma estrutura mesmo e vamos utilizar também essa lonita aqui de branca com os detalhezinhos de brilho e uma cordinha para as alças vou posicionar aqui a nossa fita gorgurão bem no meio com uma fita dupla face que te ajuda bastante para você tá colocando ali e aí nós vamos passar uma costura tá vou passar primeiro a costura de segurança em volta o nio tricoline com o EVA e o nosso sintético e vou passar uma costurinha depois eu recorto ali as sobras que ficou para ficar bem certinho depois disso eu refilo ali bem certinho e nós vamos então colocar o zíper você pode também estar utilizando o zíper em metro aí fica bem a teu critério coloquei aqui os grampinhos primeiro para analisar se o meu zíper vai dar o tamanho ele não deu o tamanho correto eu poderia ter diminuído a base caso você precise mas eu resolvi colocar a fitinha de gorgurão ali para a gente fazer a finalização e ele até ficou no final um acabamento ali tá então aí passo a costura de novo e vamos começar então a colocação do nosso zíper direto na parte plástica essa parte plástica essa parte plástica quando você costura você tem que dar dando uma puxadinha assim nela tá e é muito bom você fazer isso aqui na produção corta cinquenta faz cinquenta e coloca para vender com todos os retalhos que você tem no teu ateliê a intenção aqui dessa aula que você consiga utilizar os retalhos para que você consiga aí fazer um dinheiro agora na Páscoa corto ali o excesso que ficou e anexo a outra parte também sobrepondo ali bem bonitinho e faço a finalização do zíper ele encaixou bem certinho dentro desse molde então é só fazer um retrocesso que ele fica dessa forma aqui aqui no vídeo agora eu vou mostrar para vocês colocando com o viés boneão no final vocês vão ver que eu tirei o viés boneão porque ele acabou ficando muito grosso para essa peça então o ideal você seria você utilizar aquele outro viés mais fininho tá porque ele não aparece dentro da parte do do plástico se tivesse uma parte de folha ele ficaria maior então não apareceria mas como a gente não colocou nenhum fole que é o tecidinho que une o zíper a base a gente tá fazendo ele direto ele acabou aparecendo muito então da parte plástica eu tirei depois então vou agora anexar a parte do zíper na parte do meu da minha base lembrando que para cima vai ficar o tecido que vai ficar para a parte de fora tá então como eu criei o rosa para a parte de fora é o meu rosa que fica aparecendo aqui no nosso plástico ok mede bem certinho principalmente na parte do meio e aí eu venho com as minhas alças tá as alças bem opcional eu fiz para uma criança de 3 anos então alça ficou com aproximadamente 35 a 40 centímetros ficou bem legal ficou bem na altura assim mesmo uma criança de 2 3 aninhos é 40 centímetros cada lado né então ficou com 80 centímetros no total e aí você passa uma costurinha vai passando a costura nele todo a costura reta fazendo um retrocesso na parte das alças para não soltar depois se você tiver alguma dúvida deixa nos comentários que a gente vai te respondendo a gente está na nossa semana de bolsas que acontece do dia 5 ao dia 11 de fevereiro nos nossos canais do youtube então já saiu a nossa primeira aula lá no canal ateliê da d então vai lá que a gente fez uma mochila do estite maravilhosa para você aprender também essa daqui é a nossa segunda aula olha como ficou a parte de baixo ali com feito o todo o viés com viés boneon depois o que aconteceu eu vim e passei uma costurinha com a mão livre ali para esse viés boneon fica bem rentezinho a parte da base vocês vão verificar depois no final do vídeo então durante a semana de bolsas vai ter aula todo dia nesse canal às 7 horas e todo dia no ateliê da d às 6 horas então participe da nossa semana de bolsas se inscreva nos nossos canais para que você não perca nenhuma aula tem muita aula boa para vir por aqui então ali ó eu mostro para vocês a parte do viés boneon que eu falei que eu achei que ficou muito grosseiro então você poderia dar um pontinho também por dentro alguma coisa assim mas eu acabei tirando ele e depois eu vim com os pontinhos na parte interna aqui eu colei as orelhinhas e eu vou unindo partes de tule para a gente fazer o pompomzinho óbvio que se você tiver o pompom já pronto facilita muito porém é algo que não aqui por exemplo eu não encontro às vezes certinho desse tamanho eu encontro muito maior ou muito menor que eu vim e cortei uma cenourinha vocês sabem que eu tenho que colocar frufru né colocar coisas então cortei uma cenourinha de feltro no feltro laranja e no feltro verde eu cortei a parte das folhinhas depois eu vim com tinta ou você pode vir com caneta também para tecido e fazer os detalhes aí é só você colar na peça ou colar aqui até ficar interessante você colar um biscuit ou algo já pronto para poder estar anexando aqui e fica bem legal também gente olha a fofura que ficou isso ficou muito legal e dá para você ganhar um dinheiro muito bom agora na páscoa inclusive nos nossos canais tem muita ideia para você fazer agora na páscoa tem pano de prato tem sacolinha tem cestinha muita coisa legal por isso que é bom você tá inscrito tanto aqui no ateliê da de festas quanto no ateliê da de para que você não perca nada e que você faça e realmente o teu ano de ouro porque é esse o nosso objetivo que você faça que você venda que você faça para os seus alunos se você é professora ou para os seus filhos também tá essa é a caneta que eu utilizo quando eu preciso estar fazendo na parte do tecido e agora a parte mais legal que é você colocar ali um monte de pirulito bala chocolate e dá para as crianças ou então você dá a sacolinha e fazer as crianças irem para a caça aos ovos isso é muito legal eu achei que ficou muito fofa e por aqui essa sacolinha foi um sucesso eu espero muito que aí no seu ateliê na sua casa para quem você for presentear também seja um sucesso também um beijo meus amores fiquem com Deus e aproveitem a nossa semana de bolsas tem muito conteúdo legal e gratuito para vocês e se você quiser ser nosso aluno do curso de bolsas acesse na descrição o link e venha ser nosso aluno que lá tem muito mais conteúdo um beijo e até amanhã e aí aí e aí e aí Obrigado.